Vamos lá, essa é agora a questão 5, ainda dessa parte de exercícios, é bem legal. Ele fala o seguinte aqui, um recipiente indilatável contém 6 mols de um gás perfeito a uma temperatura de 227 graus Celsius. Um manômetro acoplado ao recipiente acusa certa pressão. 1. Determine o número de mols do gás que deve escapar para que o manômetro não acuse variação de pressão quando o sistema for aquecido até 327 graus Celsius. Antes de explicar alguns detalhes, vamos anotar os dados do problema. Essa questão 5 é um recipiente indilatável. Recipiente indilatável significa que o volume não altera. É como se fosse uma panela de pressão. Você pode aumentar, diminuir a pressão, aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura. Mas o volume da panela permanece o mesmo, óbvio. Então, indilatável ele contém 6 mols de um gás perfeito a uma temperatura que ele fala, uma temperatura 1 inicial, que ele fala de 227 graus Celsius. 227 graus Celsius não conta. Isso aqui é 227 mais 273. Isso aqui vai ser igual a 500 K. Temperatura absoluta. Determine o número de mols que deve escapar. Quando ele quer saber o número de mols que deve escapar, é porque no recipiente eu tenho o número de mols 1. Depois, quando escapa o gás do recipiente, eu vou ter um número de mols 2, um número de mols final, menor. Essa variação do número de mols é a diferença entre o número maior e o número menor. Ou seja, é como se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse 10 mols de um gás aqui e no final eu tenho 8. Então, variou quanto? Aí tu fala, variou 2. É assim que a gente vai calcular. Então, nesse problema aqui, o que mais ele fala? Determine o número de mols do gás que deve escapar. Continua a leitura aqui do problema. Para que o manômetro não acuse variação de pressão. Não acusar variação de pressão significa que a pressão não varia. Então, você tem uma transformação isobárica. Isobárica significa pressão constante. Até uma temperatura 2, que ele quer saber, que ele fala aqui, de 327 graus Celsius. Que equivale a 327 mais 273, que equivale a 600 K. Beleza aqui. Como nós já falamos anteriormente, quando a gente fala transformação com o número de mols, toda vez que ele fala transformação gasosa e número de mols, é a fórmula PVNRT. Olha para mim. É PVNRT antes, PVNRT depois. Simples. Entendido? De novo. Toda vez que ele fala transformação gasosa que envolve o número de mols, que varia, ou vai para outro recipiente, que liga uma fálvula, tal. É sempre PVNRT antes, respira, sobre depois. Isso é uma relação. Relação é uma divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim. P₁V₁ é igual a N₁RT1, dividido por P₂V₂ igual a N₂ multiplicado por R pela temperatura 2. Isso aqui se chama relação. O que a gente está fazendo é relação do que havia antes, matematicamente falando, claro, antes da situação antes e após o bendito vazamento, que ele colocava a nova temperatura lá depois. O nome disso, pessoal, chama-se relação. É assim que você deve fazer. Henrique tem outra maneira de fazer? Rapaz, essa é a maneira mais simples. Vá por mim. Tá bom? Ficou claro? É bem simples mesmo. Não inventa a fórmula, não. Então, não esqueça a pergunta do problema. A pergunta do problema é qual a favoreção do número de mols, ou seja, quanto escapou. A gente já sabe quantos mols tinham antes. 6 mols. Eu quero descobrir o que tem no final. Porque se eu descobrir o que tem no final, se eu descobrir o que tem no final, por subtração simples eu posso descobrir quanto que escapou. Entendeu? A ideia é a parada. Beleza. Vamos cancelar algumas coisas aqui. Primeiro lugar, vamos lá, brincadeira. É indilatável. O que significa que isso é indilatável? O volume não? Varia. Corta, corta. Ele falou que a transformação é isobárica. O que significa isobárica? Pressão constante. Já corta, corta. R é constante dos gases ideais. Constante dos gases ideais significa 0,082, ou seja, que valor lhe der. A questão é que... Bom, é constante, é mesmo. Posso cancelar aqui. O que é que está sobrando para mim? Por favor, uma palavra de cautela. Quando eu cancelo aqui, não fica zerado. Fica 1, tá bom? Então, 1 é igual a quanto? An₁, T₁, sobre N₂, T₂. Esse cara aqui está dividindo, ele passa multiplicando. Vai ficar N₂, T₂, igual a N₁, T₁. Meu Deus do céu, que lindo! Olha, quanto que vale o número de morro no final? Fala, sabe Deus. Quanto que é a temperatura no final? É 600. Qual é o número de morro no início? É 6. E qual é a temperatura inicial? É 500. Aqui ficou quanto? Vai ficar N₂ multiplicado por 6, é igual a 6 vezes 5. 6 com 6. N₂ vale quanto? 5 mols. Hum, interessante. Então, antes, lá no gás, eu tinha quanto? 6 mols. Lá dentro do recipiente, perdão. E depois que uma parte vazou, quando eu aumentei a temperatura, eu vou ter 5 mols no final, sobrando. Esse aqui sobrou, esse aqui sobrou. Consequentemente, qual foi a variação de mols? Tinha 6 reais, foi para 5 reais, eu perdi 1 real, ou seja, 1 mol de gás. Lindo, não é verdade, essa questão? Eu gostei dela. Anote detalhadamente tudo. Revise as questões. Faça os exercícios. Agora, eu vou passar para vocês os exercícios um pouco mais elaborados de transformações gasosas, um pouco mais complicados. Então, anotem aí, tá bom? Vamos lá.